Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com Mortal Kombat 10, Jax, vamos nessa. Talvez as duas coisas, eles vão ficar velho, a pergunta é, eu vou? Temos uma boa posição de fogo cruzado, mas por que Quan Chi está viajando por meios convencionais? Parece que ele não consegue usar toda a sua magia, ele está mais fraco agora do que quando eu estava a serviço dele. Sarina tem razão, ele não tem Shinnok como fonte de poder, mas ele ainda é Quan Chi. Entendo que concordou em observar e orientar, mas é bem-vindo para assumir qualquer papel que desejar. Estou enferrujado, não quero colocar a missão em risco. Ele se aproxima. Agora! Estou no pior, cara! Droga. Itami! Não interfira, Jackson Griggs. Pode se esconder. Me esconder? Acredito que estava. Realmente, bitch. Eu achava o Jax super... Eu quero dar uma catada nele só pra ver. Na verdade, eu vou dar... What? Sério? Que eu perdi o X-Ray? Nossa, eu tinha certeza que eu tinha acertado ele, mas tudo bem. Jax venceu. Então, no filme, o Jax era um cara normal, tipo um negão super forte. Aí, ele foi lá pro laboratório do Ermac, tá ligado? E ele coloca os braços da maneira muito bizarra e fala... Hum, gostei disso. Hum, gostei desses novos braços. Ai, super bizarro, cara. O filme do Mortal Kombat, quando eu era um moleque, obviamente, eu adorava. Só que hoje em dia, você vê que é um filme bem bosta, tá ligado? Bem bosta. Bom, falei que eu ia usar, mas... Nossa, isso foi muito foda, Jax. Caracas, isso deve ter doído pra caralho. Errei. Jogo ruim, vai. Jogo ruim, obviamente, é uma referência direta ao Guilherme Oz. Vamos nessa. Deu pra tirar um pouco da ferrugem. Ah, 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 ah. Bem-vindo ao Largo, Jackson Breeze. Esse inferno não é minha casa. Então por que ser um tolo e voltar? Tenho uma família pra proteger. Quando se me reuniu com minha família, ele fará o mesmo por você. Beleza, vamos nessa. Sindel, cara, eu sempre achei ela super delicinha também, né? Caraca, as atrises que fez ela... O Atahel quebra combo, na moral, velho. Como que você teve coragem de fazer isso, sua piranha? A jogabilidade com o Jax é bem suave, né? Porque sim, você basicamente dá soco. Obviamente ele deve ter algum ou outro golpe. Oh, isso foi lindo. Ah, really? Ah, não! Eu queria jogar o corpo na sua cara. Corpo em putrefação, que nojeira, velho. Olha isso, que loucura. Sendo ela tinha os poderes bem roubados antigamente, né? Tipo no Mortal Kombat 3. Ela, linda. No Mortal Kombat 3 ela ficava voando e cuspindo um poder assim do alto. Era super foda, cara. Nice. Bela posição, aliás. É, legalzinho. Bem legalzinho. Com o Jax dá pra fazer aquela combinação super forte, né? Que é dar um soquinho, abaixa e gancho. Dois hits, 18% de vida. Isso é muito forte, cara. O Ganty não vai te ajudar. Arawatsuko! É possível escapar de Quan Chi, Kitana. Posso te ajudar, como Bi-Han me ajudou. Você ficou muito próxima de Bi-Han. Permitiu que a emoção a corrompesse. A emoção me libertou. Eu não entendo, Kitana. Eu odeio as coisas que eu fiz aqui. Mas você gosta de ser um espectro. Isso me serve. Eu não sou mais uma vítima. É, eu entendo. Mas não é assim que se defende uma opinião. Caralho, na moral, velho. Levar uma porrada do Jax deve ser um bug muito absurdo. Toma essa. Eita, porra. Isso não foi legal, tá, Kitana? Sério. Ah, para, mano. Cara, isso aqui é muito lindo. Olha isso. O que isso aqui faz? Ah, bem legal. Aí, ela pulou atrás de mim. Mano, isso aqui é muito apelão. Simples assim. Olha isso. Gostei da... Olha, eu não tô achando muito ruim, tá, Kitana? Acho que você pode continuar fazendo isso. Ih, morreu. Pede arrego. Um nego desse tamanho é zoado não pedir arrego. Nice. Dois acertos, 7%. Isso é bem legal, velho. Olha isso. Olha o intestino grosso dela. Que coisa bizarra. Parece um monte de linguiça toscana. É engraçado que ela parece que tem 46 vértebras, né? O que é bem louco. Beleza, deixa eu tentar usar um pouco os chutes do Jax, porque já vi que usar os braços dele é algo muito apelão. Os chutes dele são fortes, tá ligado? É bizarro. O Jax é um personagem forte, cara. Ele é ágil e os golpes dão bastante dano. Preciso acreditar que você ainda tem jeito. Minha nossa. Perdemos muitos. O resto está ferido. E os nossos amigos? A maré virou contra eles. Eles fugiram. Como vocês estão? Estou bem. Foi o que eu pensei. Aonde você vai? Vou pegar um feiticeiro. Sozinho? Você vai morrer. Não seria a primeira vez. Mesmo estando enfraquecido, você conseguirá libertar Shinnok? Eu sou mais do que capaz. E devorar? Tem certeza de que ela é capaz? Ela trará o amuleto pra mim. E eu vou estar esperando por ela. Jackson Briggs. Que surpresa agradável. Não há nada de agradável nisso. Então você retornou pra Raiden? O tolo segue os outros tolos. Raiden fez o que podia. Ele salvou o plano terreno. Ele me assassinou. Isso não é verdade. E você não estava lá. Ele me roubou tudo que eu tinha. Você não merece estar ao nosso lado. Em vez disso, você vai aprender que há coisas piores do que a morte. Beleza, cara. Cai dentro, velho. Liu Kang. Lembro que o Liu Kang tinha um Fatality que caiu um Taito. Taito, pra quem não manja, é uma marca de fliperama, tá? E ele tinha um Fatality... Nossa, isso aqui não é aquele Bang do... What the hell? Acho que é sim, velho. É o martelão lá do Shao Kahn, né não? Pera aí. Vou jogar isso daqui mesmo. Nossa, meu Deus. Isso foi lindo, cara. Pé de arrego. Bom, já ouvi isso antes, hein. Você não é muito original, Sr. Jax. Vamos nessa. Olha, o cara me deu um quebra combo. Ai, velho. Então caiu uma máquina de Taito, um fliperama, em cima do inimigo, cara. Isso era muito bizarro. Eu não lembro que Mortal Kombat que isso acontecia. Se a galera lembrar, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou ficar satisfeito em ler. Beleza? Será que isso aqui finaliza a vida dele? Acho que sim. Vamos dar uma olhada. É, na verdade, eu vou ter que dar mais um soquinho na cara dele. Mais de onde veio esse? Eu queria poder te ajudar, Liu Kang. Jax, não é necessário ser um... Pare de falar. É bom estar de volta. Kenshi, eu o peguei. Excelente trabalho. Eu vou ficar aqui. Devorah está a caminho. Você precisa levar Kanti até Sonya. Ela vai fazê-lo contar tudo. Sensacional, guys. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus. Claro, quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar. É só por isso que a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, guys? Só lembrando que você pode me apoiar pelo Patreon também. Lá existe a possibilidade de você apoiar com um dólar por mês. E isso, com certeza, é de muita bem-vinda. Isso é de muita bem-vinda. Isso está certo. Enfim, guys, é isso. Estou vazando. Valeu. Morreu. Falou. Fui.